Gente, olha que ideia ótima aqui da foto da capa e contra a capa, contra a capa e a capa. Ficou bem legal, vamos que vamos! Tiaguinho, vamos que vamos, menino! Que sapato bonito, deixa eu ver. Especialmente dedicado a você, cara, sabia que você ia gostar. Olha que legal, mas não fala português, foi feito aqui o sapato? Não. Não foi não, né? Não, ele é... É o quê? Creio que seja francês, por quê? Creio, olha que sofisticado que é esse neguinho. Pelo nome. Creio que seja francês, pelo... Qual é o nome? É do Christian Lobotan, então deve ser. É do Lobotan. Você está insuportável. Sapato do Lobotan. Muito bem, parabéns. E tem aquela coisa de ser vermelho na sola, embaixo? Tem. Pronto, você não precisa fazer mais nada, já pode ir embora. Já dei o lance. Eu já mostrei aqui, cara. Espera lá. Olha só. Tudo bem, gente? Desculpa a falta de... Eu soube que a partir de 2007... Sim. Você começou a ter problemas para dormir. Qual foi a solução que você encontrou para isso? Então, eu ainda continuo tendo um pouquinho de problema para dormir, assim. Acho que quanto mais passa o tempo, você fica com mais preocupação na cabeça, né? Eu tenho um problema, assim, para dormir. Deitar e dormir, não... A Fernanda vai discordar. Mas... Qual é a... Não, está em casa. Cadê ela? Minha esposa, minha esposa. Ah, ela está em casa. Oi, Fernanda. Tudo bem, irmão? Pensei que você estava aqui na primeira fila, que o Enê entrou abraçado com uma moça. E que, sei lá, não sei. Aquela moça que você entrou beijando na boca era o quê? Era uma cruz? Mas fala... Ela vai discordar por quê? É, não, porque eu tenho dificuldade para dormir, mas ao mesmo tempo eu durmo do nada, assim. Do nada eu durmo comendo, durmo... Já dormi... Já dormi comendo. Você está comendo e... Já aconteceu algumas vezes. Olha, isso aconteceu só uma vez comigo, eu estava dirigindo o Romeo e Julieta e eu passei três dias seguidos sem dormir. Sim. Chegou no terceiro dia, eu tinha acabado tudo, estava tudo certo, aí eu fui tomar... E a pior é que era uma sopa. Eu peguei... Caiu com a cara na sopa. E você acontece isso, você está comendo e de repente dorme. Não, com a cara na comida não cai ainda não, mas... Não, não dá não, sempre é tempo. De dormir já aconteceu, de dormir com lanche na boca. Aí eu acorda tipo meia hora, quarenta minutos depois com a boca cheia de lanche. Não é legal. Mas... Com a boca cheia de lanche? É, não é legal. Que fantástico. E ao mesmo tempo, você acha que tem dificuldade para dormir. Pois é, e aí quando eu comecei a perceber essa dificuldade para dormir, meu pai gosta de tomar uma cervejinha, aí um dia eu cheguei em casa, eu estava com maior dificuldade para dormir, já tinha acabado o programa do jogo, inclusive, e aí eu falei, meu, eu vou tomar essa cerveja aí, cara, que aí vai dar um... É aí que tomou. Tomei. Eu não bebia, né? Tomei uma cerveja, já deu um... Um soninho. É, aí, pô, dormi bem. Falei, tá aí. Tá aí a solução. É. Aí hoje em dia, toda noite, você toma uma cervejinha. Não para dormir. A Fernanda, tem a fotografia dele com a Fernanda. Vamos ver, olha lá. Eu já entrevistei ela, já esteve sentadinha aqui. Já, já. E eu posso garantir que ela é mais bonita que você. Pô, muito obrigado. Não, você é um gato também, você sabe, né? Claro, para conquistar uma gata como a Fernanda. Há quanto tempo foi que ela esteve aqui, faz tempo? Acho que foi, acho que faz uns dois anos, o máximo. É, eu vim também, fiquei... É, mas enfim. Ela é muito simpática. Além de ser linda, talentosa, ela é muito simpática. Eu me lembro que ela deu uma entrevista excelente aqui. Eu não me lembro se ela falou de você bem ou mal. Não, não, não me lembro. Estou com moral. Como é que... Esse é o negócio do sono, eu fiquei impressionado, porque eu não entendi essa última parte da cerveja. Como é que é? Você estava, você não estava conseguindo dormir, tomou uma cerveja e dormiu, é isso? Isso. Não, mas hoje em dia... E aí você passou a tomar a cerveja para dormir? Naquele tempo, sim. Hoje em dia, hoje em dia eu tomo para viver mesmo. Gosto de tomar uma cerveja, mas quem vem também pensa, nossa senhora, olha o alcoólatra. Não, eu gosto. Não, você vai dizer, porque cerveja, para a pessoa beber, tem que gostar, porque... Aliás, que frase bonita essa, né? Para beber cerveja, você tem que gostar. Também se você não gostar, você vai beber. Para quê? Mas a minha avó tinha uma teoria de que se cerveja fosse vendida em farmácia, ninguém tomava, porque tem um gosto que fica, se acaba de tomar a cerveja, aquele gosto fica durante uns dois dias. Verdade, eu relutei, inclusive, para tomar a cerveja. Eu comecei a tomar a cerveja, fiz faculdade, na época da faculdade, todo mundo bebia. É, comecei a cantar na noite, sem beber, toquei uns 4, 5 anos no Exalta, no grupo que eu fazia parte, sem beber. Comecei a beber, eu tinha 24 anos. Eu comecei a beber tarde. Mas justamente por isso, eu também falava, ah, você já vê, tem gosto ruim. É, tem gosto, muito. Eu comecei a beber com 42 anos. Sério? É. E comecei a beber porque eu tinha que beber num show que eu oferecia uísque. Quer dizer, beber, bebida alcoólica, né? Sim, sim. Claro. Eu tinha que oferecer, eu entrava com violino, abria, era uma caixa de músicas, uma caixa, era um bar, e eu oferecia uísque para pessoas na primeira fila. E aí, por uma questão de elegância, eu brindava com eles e bebia também. Sim. E gostei. Eu já tinha 42 anos. Antes disso, nunca tinha posto uma gota, não vou dizer nunca, porque um champanhe, de vez em quando, eu posso ter tomado. Sim. Mas eu não, realmente não gostava. E cerveja, então, nunca consegui, nunca consegui. É, mas eu também, assim, com o tempo eu gosto. Que assunto idiota esse, né? É, mas estamos aqui no papo da cachaça. Falando de cerveja. Rende, é, porque a cerveja, ela tem um... Ela rende. Tem, tem uma função social. Agora, o sono, como é que ficou? O problema já é resolvido? Já foi resolvido? Então, hoje você dorme tranquilo? Então, hoje em dia, pelo cansaço, se eu estiver muito cansado, aí, beleza. Mas se eu não estiver cansado, eu tenho que, eu ainda tomo uma cancerinha do sono. Sabe o que é engraçado? Porque, às vezes, é o contrário. Quanto mais cansado, mais difícil de dormir, não? Eu já passei por essa situação também. Mas quando eu estou muito cansado, porque, geralmente, o fato de fazer show... Você fica muito excitado. É, chegar e dormir é difícil. É. Não dá. É. Não dá. Agora, olha só. Você começou a tocar como? Com que idade e como é que foi? Comecei a tocar com 12 anos de idade. Eu sou nascido em Presidente Prudente, no interior de São Paulo. E sou criado em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. E aí, eu comecei a tocar violão na igreja, na missa. Porque minha mãe cuidava do coral da igreja. E eu ia com ela assistir os ensaios e tal. E fiquei fascinado pelo violão. Professor Hervé, inclusive. E aí, eu... Depois, fui fazer aula. Fiz aula com o Carlinhos. Depois, eu fiz aula com o Hervé. Os dois, que tocavam na igreja. E depois, passei a acompanhar os dois na missa. Cheguei a tocar na missa um tempinho. E aí, depois, com 14 anos, eu vi o Cavaquinho, pela primeira vez. E aí, eu fiquei maluco pelo Cavaquinho. Amor, na primeira vista. Apaixonado. E aí, eu coloquei esse propósito na minha cabeça de que eu queria cantar pagode. E aí, tudo aconteceu rápido. Porque com 14 anos, eu vi o Cavaquinho pela primeira vez. Com 16, eu já comecei a tocar nos lugares. Com 17, eu comecei a tocar na noite. Com 18, eu entrei no Fama. O programa passava em 2002, na Rede Globo. E em 2003, eu já tinha 20 anos. Ia completar 20 anos, na verdade. Tava com 19. E entrei no Exalta Samba. Então, de ver um Cavaquinho com 14 para com 19, fazer parte de um grupo que eu cresci ouvindo, foi bem rápido. Agora, você... A diferença da paixão pelo Cavaquinho, do violão... O violão faz uma diferença muito grande para você ter... Você tocava já violão, tudo bem e tal. Sim. Viu o Cavaquinho, se apaixonou à primeira vista, assim. Qual é a grande diferença que tem? Porque o violão, você pode tocar de tudo no violão, né? Você pode tocar samba, pode tocar sertanejo, pode tocar forró, pode tocar de tudo. O Cavaquinho já é um instrumento mais voltado para o samba, para o pagode, né? E aí, eu acho que foi isso também. Mas também pode tocar até clássico. Claro, claro. Chorinho, né? Mas aquela roda de samba que me impressionou. E o fato de eu gostar de tocar um instrumento de harmonia, eu me encantei pelo Cavaquinho. Estou vendo que tem um rapaz ali pronto para te acompanhar. Tem. É o Simon Sass, meu violonista. Que rapaz bonito, olha lá. Menino ligado. Tem um sorriso. É. Bonitão. Não sou viado, não. Estou falando... Sem nenhuma intenção. Não, porque tem esse preconceito, né? Homem pode achar mulher bonita, mas se achar que o homem é bonito... Ih, ele é viado que ele acha homem bonito. Não tem nada a ver, né? Concordo. Por exemplo, eu acho o Bira horrível. E daí? Mentira, o Bira... Quando o Malha, então, fica com o corpão nas férias, ele volta das férias com o corpo... Olha só. O Bira me fez rir muito. Cadê? Olha só. O Bira me fez rir muito hoje na hora do almoço. É mesmo? O quê? Posso falar? Pode, claro. Ele... Nossa... Ele contou... Ele falou pra mim... Tem três coisas que nunca vão sumir do mundo. Hum... Me ajuda, Bira. Não posso. Barulho de Kombi. Mesmo sem ter mais Kombi, o barulho permanece. Ah, eu esqueci as outras duas, cara. Chifrudo. Chifrudo. A outra eu não posso falar. Por quê? Qual é? Pode falar. Posso falar? Pode. É, já... Já pode falar. Pode. Pode. Já vi você falando coisas assim, Bira. Claro, o que é? Cheiro de bunda. Que ele disse que você pode lavar quantas vezes você quiser. Passa dois minutos, volta a ser cheiro de bunda. Isso é claro. Evidentemente, ele estava falando da bunda dele. Dele? Porque essa teoria realmente é das coisas mais porcas que eu já ouvi na minha vida. O que é isso, Bira? Isso é de quem nunca lavou a bunda, Dinei. Aí, Bira. Olha só. Vamos ouvir você, porque eu já vi que em matéria de bobagem não vai passar dessa. Da bunda do Bira. Não vai. Vamos embora. CBB. Cheiro da bunda do Bira. Vamos que vamos. Cadê? Vamos que vamos. Olha que coisa bonita que está escrito aqui, gente. Ficha técnica, show gravado no Naulia, é isso? Na Ilha. Na Ilha. Na Ilha Beach Club, no Rio de Janeiro, no dia 20 de janeiro de 2016. Produzido por Paz e Bem Entretenimento, direção musical, Rodriguinho e Tiaguinho. Assistente da direção musical, Luana Vatanabi. Gravação no EPA, estúdio móvel de áudio, técnico de gravação, Guido, não sei o que, bababá, bababá. Essas são as informações técnicas. E aí tem um momento, é aqui mesmo, eu acho que é aqui, agradecimentos. Agradecer sempre é preciso, sempre faço assim que acordo. Bonito. Agradeço a Deus pela oportunidade de realizar um sonho, pelo dom que me destes e por me cercar de pessoas positivas, que me fazem um cara muito feliz. Agradeço a Nossa Senhora Aparecida, por mais uma graça recebida. E agradeço a minha esposa, Fernanda. Sou melhor depois de você, em todos os sentidos. Obrigado por ser essa parceira ideal. Te amo, meu pai, minha mãe, minha irmã, obrigado pela base, segurança e amor. Sou o que sou por vocês. Muito obrigado a cada um da equipe do Poder, aí vai em frente e tal. Que lindo isso, que bonito. Obrigado. Parabéns. Eu sou um cara muito feliz mesmo, por ser cercado das pessoas que sou. Cercado tanto minha família, quanto minha esposa, quanto as pessoas que trabalham comigo. São todas as pessoas que me acompanham, inclusive, que vão aos shows e que me ajudam a realizar esse sonho, eu sou muito feliz mesmo, porque acho que é importantíssimo você ter gente do bem do seu lado. Ah, claro. Até para você aprender mesmo com a vida. Eu vivo aprendendo e quero continuar aprendendo o resto da minha vida. E aprendo muito com essas pessoas. Não, é, foi muito bonito isso aqui. Mesmo, eu montei a capa direitinho como estava. Tiaguinho, olha, muito obrigado pela tua presença. Calma, calma, porque ele vai continuar, que eu quero fechar o programa de hoje com mais uma paninha do Tiaguinho, que vai ser agora, Caraca Moleque, tá bom? Então, olha lá. Moleque, cara, gostou. Um momentinho, que daqui a pouco a gente volta. Vamos lá.